Música Nós estamos aqui em mais uma manhã pentecostal Nesse congresso onde nós temos visto o grande avivamento de Deus nesse lugar E nesse momento aqui, na presença de Jackson e Thalita Nós queremos ver com eles aqui como eles têm sentido Nós vimos que Deus fez um mover muito grande aqui nesse lugar Através da vida deles, como um instrumento para louvar a Deus Então nós queremos perguntar para vocês O que vocês estão sentindo de participar? Estão participando pela primeira vez? Esse mover lindo e sobrenatural do Espírito Santo de Deus aqui nesse lugar Grande satisfação de estar aqui, juntamente com essa moçada linda e abençoada Para nós é uma alegria imensa estar aqui E que Deus venha abençoar essa festa Hoje à noite ainda vamos ter ainda Que Deus venha fechar com chave de ouro Para honra e glória do nome do Senhor Jesus Olha, eu vou ser bem sincero A gente já tinha visto os vídeos da UmaDev E a gente viu um vídeo do Samuel Mariano E eu vou ler para Thalita Um dia a gente vai ir na UmaDev E saiu o convite para a gente vir na missão Aí a gente pensou Viemos na missão UmaDev é daqui a uns dois anos Uma surpresa Veio o convite Vocês são demais É raro de se ver uma mocidade avivada Uma mocidade que eu digo Que não espera do pregador Que não espera do cantor Eles que jogam fogo Do cantor, do pregador A responsabilidade de cantar aqui É muito grande Eu vou dizer um conselho Cantor, pregador Vem pingando azeite Que aqui é brasa É fogo É unção E para nós Com alegria É mais uma promessa Que Deus abençoe A juventude da UmaDev Liderança Bocidade Nota 10 Esperamos vocês No bom samaritano Lá na nossa vigília Para dar mais glória a Deus junto Que Deus abençoe vocês Hoje louvando a Deus com vocês É uma conquista Uma realização Muito bom Jackson e Thalita Verdadeiramente nós podemos ver Onde tem ungido Tem poder de Deus E vocês são ungidos de Deus Deus abençoe Que Deus abençoe Que Deus abençoe É uma conquista